Eu vou mostrar pra ela que eu sou um excelente treinador pokémon Ô, bota aqui, por favor O que você quer? Desculpa Ah, você falou que eu não ia conseguir pegar, eu sou um bom treinador Mas é que ele é um pokémon lendário Mas meu pai já derrotou o pokémon lendário, não é porque ele é lendário que eu não vou conseguir Mas é porque você ainda não tá tão forte assim pra pegar Ah, ela me chamou de fraco de novo Eu não te chamei de fraco Ai, eu tô ficando irritado Opa Tá bom, tá, mas agora eu vou pegar, fala que eu vou conseguir capturar ele Tá, você vai conseguir capturar ele Ai, eu sei que eu não vou conseguir, mas ai, que raiva Por que eu tenho que ser tão fraco? Mas, Bonnie Você não é fraco Você acabou de falar que eu sou fraco? Eu falei que o pokémon é muito mais forte do que você Ah, quer dizer que eu sou fraco Não, lógico que não Eu não te falei que você é fraco Eu falei que o pokémon é muito forte Nem eu consigo, ninguém consegue Ah, tá, mas a gente tá chegando em casa Você vai ver meu pai agora, tá? Eu tô com saudade dele mesmo Faz tempo que eu não falo com ele Tá aí, mas antes eu vou capturar aquele Mew Cadê aquele Mew? Ele tava em cima do tralda da minha casa Cadê ele? Cadê você? Vem agora, Mew! Cadê você? Ele não tava ali em cima Ele não tava ali em cima? Ele tava Cadê? Ah, eu tenho certeza que ele ficou com medo de mim Ai, meu Deus do céu Que raiva dele Ai, ai Ah, meu pai tá em casa Oi, pai Pai Oi, filho Entra Oi, pai Tudo bem? Tudo certo? Ah, não Oi Ah, não É, pai Oi, Ash Ah, não Meu Deus É a Bonnie veio comigo, pai Faz tempo É, faz tempo mesmo Você tá mais feia, hein Você ficou feia do nada Não fala assim Ela era tão bonitinha quando era pequenininha Mas agora ela tá feia, pai Ah, pra ti tá bom Nossa Ô, pai, meu Vem cá Vem aqui fora, pai Eu tenho que te mostrar uma coisa O quê? Chuta quem conseguiu a sexta insignia, pai Ah, você Você não tá parando não, hein Tem que tomar cuidado Daqui a pouco você vai me passar, hein Ah, pai Meu objetivo é esse, né Passar o meu pai Daí você acorda e vai pra escola Ai, pai Você vai ver o dia que eu vou ser mais forte que você Mas, pai Eu peguei um Charmander doente Você pegou um Charmander doente? Não é doente Olha lá, pai Ele não é doente, filho Ele é o quê? Ah, pai Ela falou que é Shine Ah, sei lá Ô, filho Lembra dele? Não Ele também é doente, pai É, ele também é doente Igualzinho Eles não são doentes Meu Deus do céu É, eles são Shine, filho Isso aqui é o Pokémon Shine Sério? O seu Aham Quando você botar o Charmander pra Charizard Ele vai ficar tão bonito Ele vai ficar mais forte que o seu? Não Também não O máximo que ele vai ficar é preto Ah, mas ele não aumenta a força? Só muda a cor? Só a corzinha Ah, pai Opa, por que que tinha um mil ali em cima? Tinha o quê? Tinha um mil em cima da nossa casa, pai Ele não tá mais ali Ele já saiu Será que tem alguma coisa a ver com os lendários vindo pra cá, pai? Não sei Calma, pai Meu Deus, o que você tá fazendo? Ele sempre faz isso, mil Eu tenho que ver Ele não tá mais Como assim tinha um mil aqui? Tinha um mil, pai Ela falou que mil é um Pokémon lendário O Mil é um dos Pokémon mais raros que tem de se achar É quase impossível Mas ela falou que o mil também é do bem, pai Eu não entendi muito bem Você, você conhece a história do Mewtwo? É, mais ou menos Então O mil é a versão boa do Mewtwo Entendeu? E o Mewtwo é do mal? É Mas será que tem um E se o Mewtwo tiver aqui também, pai? Ah, daí a gente tá ferradíssimo Ele não tá aqui Senão ele já tinha aparecido Não Não, Bonnie Ele pode sim estar aqui Junto com todos os outros lendários Ai, meu Deus Será? Pra gente conseguir ganhar dele A gente vai precisar de muita ajuda Ah, pai Mas eu tava pensando em chamar seus amigos, pai Sei lá, até o Gary, pai Não Para de ser orgulhoso A gente precisa até de ajuda dele Não é orgulho Não é orgulho O Gary é super forte Mas ele é o primeiro treinador Pokémon, pai Você não sabe Você não consegue lidar com os lendários O lendário não é assim Ah, pai Os lendários, eles são muito, muito, muito difíceis de lidar Eles, querendo ou não, eles têm medo Eles não gostam de ficar perto de muita gente E por que a gente não chama aquele seu amigo Que você batalhou uma vez? Eu não lembro a região que você batalhou Eu acho que foi em Hoenn Um tal de Tobias Ah, não O Tobias, não Pai, ele tem Acho que dois Pokémon lendários Você me falou Ele tem um Darkai E um Latios, pai Por que a gente não chama ele pra ajudar? É porque eu não tenho muito contato com ele Assim Mas uma atrás dele, pai Ele tem um Latios Ele vai aparecer Ele sempre aparece Ai, meu Deus Pode... Ô, filho O que? E como é que você sabe que ele tem um Latios? Você já me contou Eu te contei? Contou Ah Ei O que? Cadê a Xerina? É, pai Então, ela... Ela foi resolver uns problemas com a mãe dela Pai, 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 pai Sabia que eu derrotei a mãe? Você derrotou a mãe? Sim, a gente apostou Se eu ganhasse dela Eu poderia escolher o nome do filho E eu ganhei Ei, ela tava com o Pokémon só Você não vai escolher o nome do filho? Eu vou Ah, pai, já tá combinado Já tá combinado Já tá combinado, pai Não vai ser X-Burger Vai ser X-Burger, sim Não vai ser X-Burger É o meu filho É o seu irmão Mas eu ganhei a batalha Então paga as contas de casa E aí? Eu vou escolher o nome Tá bom, filho Daí senta e vai pra escola Vai Ô, oi, oi Oi Sabia que ele... A Serena tava só com o Delpox dela? Ela Filha, ela deixou se ganhar Não deixou Filha Vem cá, filho Eu quero te mostrar uma coisa Vem cá O que você quer me mostrar? Eu tenho que te mostrar Que eu fiz uma reforma em uma coisinha Ai, meu Deus do céu O que você fez? Nossa, pai Já como agora eu tenho dois treinadores Pokémon A gente tem que ter dois curadores de Pokémon também, né? Nossa, pai Mas vamos... Nossa Eu vou estudar muito também A evolução aqui, pai E aí, filho O que? Agora a gente pode fazer uma coisa mais fácil Pai, vamos trocar um Pokémon? Não Cadê uma Infernail? Já devolvi pra você, seu chato Eu tô brincando Ô, pai Mas eu tenho que te contar uma coisa também Que... Hum Ela tá me enchendo o saco pra contar O que? Pai, a Bonnie me pediu em namoro O que foi? Tá namorando Tá namorando Pera aí, eu tenho que chamar uma pessoa aqui pra zoar junto Tá namorando Não tô, não Tá namorando Não? Pera aí que você tá querendo sair também Pronto Tá namorando Tá namorando Ô, para com isso Mas ele não é muito novinho pra você, não, ô, Bonnie? Não É só três aninhos Mais três aninhos É três aninhos Pai, mas eu não tô namorando Tá sim? Não, não tá? Ai, meu Deus do céu Tá namorando ou não tá, filha? Fala aqui, ó Fala, eu quero ouvir também Tô Que foi, pai? Meu filho tá namorando Você vai ficar me zoando Ô, filho Sabe o que ele me falou? Eu tenho que te falar uma coisa, filho O que? Abre aqui o Pokémon Eu tenho que te dar uma pessoazinha O que? Ó Mas você vai ter que prometer pra mim que você vai cuidar bem Ai, tá bom Deixa eu pegar o Potina Ai, meu Deus do céu, tá? Você vai cuidar bem? Vou, pai Então pega Por que você me deu a Megane? Porque ela me ajudou muito E ela vai te ajudar muito agora também Você me deu a Megane? Sim Agora ela é sua Mas eu quero que você cuide dela Como todos os outros Pokémon Mentira, pai Que você me deu a Megane? Agora ela é sua Agora você precisa ter um jeito de cuidar Se cuidar também Se um dia você encontrar uma lendária Alguém for te ameaçar Você tem ela pra te proteger Ela é um dos Pokémon que eu mais confio Nossa, pai Eu tô tremendo Você me deu a Megane? Meu Deus Eu vou agora pra ganhar a próxima batalha de ginásio, pai Obrigado Vai, filho Boa sorte E pai Para de zoar que eu tô namorando ela Ô, Ed Ô, filho Você relaxa que a sua ainda tá guardada Você é a prova? Ô, Ed Sabe o que ele falou pra Serena? O que? Ele ia fazer um filho Eu vou embora Filho? Vem cá, filho O que? O que? É beijando, né? Eu tô indo Eu tô indo embora Tchau pra vocês Ô, filho Ô, filho Que Dá mãozinha pra Bonny aí Vai Ah, eu tô indo embora Ah, você vai me deixar aqui mesmo Então tá Tchau